Paranoia! 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 Sensacional, diretamente de Maranguape, na casa onde nasceu o Chico Anísio. Cara, já imaginou? Eu me emocionei muito porque, caramba, quem é fã do Chico Anísio como eu vai adorar. A gente mostrou bastidores que nenhuma televisão mostrou ainda o que acontecia na casa do Chico Anísio. Coisas pessoais do Chico Anísio. Virou um museu, na verdade, lá. E a gente vai bater um papo com muita gente que, caramba, faz parte da história do Chico Anísio. Vamos conferir? Matéria, diretamente de Maranguape, lá no Ceará, no Museu do Chico Anísio, na casa onde o gênio do humor nasceu. Confere que é o Paranóia pelo Brasil. Quadro novo aqui na tela da Band. Vamos lá, moçada! Paranóia! Muito bem, galera. Todo mundo curtindo o Paranóia nesse domingão maravilhoso. Gente, a gente está lançando um novo projeto chamado Paranóia pelo Brasil. E a gente está aqui na cidade de Maranguape, que fica a 34 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, para mostrar para você, pela primeira vez, na televisão do Estado do Pará, da história do maior gênio do humor da televisão brasileira de todas as épocas de todos os tempos. Eu estou falando de Chico Anísio. Na casa do Chico Anísio, a casa onde o Chico Anísio nasceu. Vamos abrir a porta? Vamos abrir a porta aqui. Olha aí. Gente, tudo original, tá? O carrinho, que é a pessoa que cuida da casa, e falou para a gente que, por exemplo, essas telhas que você está vendo aí, são todas originais. Está do mesmo jeito. Olha esse armador de rede aqui. Isso aqui é original, ainda da década de 30, da época que o Chico Anísio nasceu. Você vai observar, por exemplo, nós temos alguns personagens, algumas marionetes, né? Que fazem parte do museu. Aqui é o Profeta. Lembra do Profeta? O homem é o reflexo de Deus. Espelhe o criador, e dentro de você será sempre primavera. Boa noite. Olha só, esse aqui é o Tintones. Fazendo uma espécie de pastor. Ora, irmãos, é hora de colaborar com o seu óbulo para a obra do Senhor. A obra na qual o seu pastor é mero peão. Irmão Sadam, por favor, pode correr a sacolinha. O óbvio é espontâneo, irmão. Só dá se não for fazer pau, Natan. Se não der, apodrece na ponta do tridente do cão. Olha só as canecas. Detalhe também da cerâmica, também tudo original. Ainda peças aqui, ó, um bube da casa do Chico Anísio. Aqui algumas peças de barro, tudo da época. O ferro de passar roupa, que era usado para passar a roupa do Chico Anísio, né, criança, né? Recentemente, o irmão mais velho do Chico Anísio veio aqui em Mananguá. Deve ter, mais ou menos, dois anos atrás, Carinho. Seu Elano é o irmão mais velho do Chico Anísio, ele veio aqui. E ele revelou para o pessoal da casa uma coisa assim que as pessoas, algumas pessoas já sabiam, mas enfim. Esse lugar aqui, esse quarto, foi onde o Chico Anísio nasceu. Você observa aqui, dados e fatos, história do Chico no rádio. O Chico Anísio viveu aqui até os sete anos de idade. Aqui, aqui tem o Bento Carreiro, vampiro brasileiro. Lembra do Bento Carreiro? Valeu, seu Bento. Toma conta que a fiscalização está pegando no nosso império. Ó, eu vou deixar a mercadoria aqui, mas amanhã eu venho buscar. Valeu, seu Bento. Patrão, não estou entendendo nada, patrão. O patrão, não manda conta para a mercadoria ficar melô da rua. Isso dá cadeia, patrão. Que dá cadeia nada, patrão. Aqui é o Brasil, Caluga. Nada dá cadeia. Quando dá cadeia, é de mentira. Olha o professor Raimundo, dando tchauzinho para você. E o salário, ó. Cara, isso aqui é uma reguia, isso aqui é uma foto da família reunida. Aqui está o Chico Anísio, ó. Essa foto foi tirada aqui no sítio que nasceu, aqui em Maranguape. Está aqui o Chico Anísio, o seu pai, a sua mãe, sua irmã e o irmão. Estamos aqui na sala. Isso aqui, imagino que seria a sala da casa. Aqui, alguns quadros com os personagens também do Chico Anísio. Você chega aqui, você vai ver, você tem um livro, né, para você assinar. Eu vou assinar logo aqui. 34,59. Geraldo, Magela. Já passaram 3.450 pessoas aqui. Eu fui a última pessoa a assinar. Está aqui. A gente vai apresentar para vocês o Carguide, a pessoa que é responsável por cuidar dessa casa maravilhosa, não é não, Carguide? É, eu sou porteiro aqui da casa. Aqui, o que é que tem aqui? Aqui é um dos quadros que o Chico Anísio pintou, que ele pintou com mais de 100 quadros desses. Caramba, isso aqui é uma obra do Chico, ele que fez. Ele que fez. Muito bem, Carguide, a gente vai entrar agora, no espaço da casa, aqui, ó. O que é esse espaço aqui, Carlinho? Aqui é onde estão os 24 livros que o Chico Anísio escreveu. Tem alguns aqui que o pessoal que chega para visitar a casa e pega para ler. Carlinho, essa parte aqui da casa também é original, né? Original, tudo original. Essa lajota, por exemplo, aqui? Tudo é original, desde o tempo que eu ouvi o Chico Anísio. Então o Chico, quando era criança, que não tinha 7 anos, corria muito aqui? Corria muito. Vamos mostrar lá o banheiro, não é isso, Carlinho? É original. Vamos lá. Gente, olha só que incrível, cara. Olha só, gente, como era o vaso sanitário da época. O Chico, quando era criança, fez muito trabalho aí nesse vaso sanitário. Olha, gente, aqui na lateral da casa, você encontra essa escultura linda do Pantaleão. Você mexe a manivela e a balança a cadeira, Carlinho? Balança. Rapaz, isso aqui foi um artista daqui do Ceará que confeccionou. Demonstra pra gente, Carlinho, olha só, Pantaleão vai balançar. Lindo, cara. Isso é da entrada da casa do Chico Anísio aqui em Maranguape, você é recepcionado por esta obra maravilhosa, por esse personagem lindo, mágico, que levou tanta alegria pra tantas gerações, do mestre do humor, Chico Anísio. e a gente está com exclusividade no quadro Paranói pelo Brasil mostrando, pela primeira vez, uma equipe de televisão do norte do Brasil vem mostrar a casa onde nasceu e viveu até os sete anos de idade, Chico Anísio, o maior gênio do humor da televisão brasileira. Carlinho, muito obrigado, querido, sucesso, cuide bastante desse patrimônio histórico brasileiro, viu? Com certeza, e eu agradeço aqui a participação do trabalho de você aqui. É um prazer, incrível estar aqui na tua terra, estar conhecendo essa cidade linda que é Maranguape, muito obrigado mesmo pela sua gentileza de nos mostrar essa casa linda que foi a casa que o Chico Anísio nasceu. Foi um prazer. Então vamos nessa, galera? Acompanhe o Paranóia com exclusividade você vai acompanhar matérias nacionais pra você curtir na tela da RBA TV. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, um beijão no Magela e ó, fica ligado, vem muita coisa por aí. Em breve, mais uma aventura no Paranóia pelo Brasil. Valeu, moçada! Música 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 Música